para a gente poder encerrar o primeiro semestre e já ir diretamente para o segundo semestre a partir do dia 3 de agosto, né? Não é mais novidade para ninguém, tá? Então, assim, gente... Eu estava aqui olhando, certo? Em relação a sempre quem está frequentando, né? De ética, viu, Miguel? Aula de ética, amor. Eu sei que a turma de vocês tem uma frequência boa, graças a Deus, certo? Porque em turmas é difícil faltar algum, né? Eu nunca vejo aqui o Luiz Fernando e o Vitor, né? Eu nunca vejo aqui. Já do quarto ano B, nem vejo o Eric e nem o João Gabriel. Essas duas pessoas, essas quatro pessoas, né? É sempre quem eu não vejo. Porque eu fico olhando, né? As frequências bem direitinho. Vou anotando. E eu sinto falta, né? Com certeza. Vou olhando aí de rostinho por rostinho. Certo que nem toda vida está todo mundo, não, né? Mas eu sei sempre quem está, né? Então, assim, é quem eu nunca vejo. Esses quatro nomes é quem eu nunca vejo. Certo? Nunca vi nenhuma. Então, assim, gente, hoje a nossa aula de ética, certo? A nossa última aula de ética do semestre, né? A gente já vai começar depois, já com o novo conteúdo, certo? E são conteúdos, né, que irão cair no simulado, que irão cair na prova. E, assim, só para lembrar a vocês, os conteúdos para vocês estudarem já estão disponíveis, tá? Lá no Google, no Diário Web, certo? Vocês podem estar conferindo, anotando lá. Quem já viu, beleza. Quem não viu, pode estar conferindo, certo? Porque já está disponível lá os conteúdos para poder vocês estudarem, certo? Bom, gente, então vamos dar início. A gente vai corrigir, né? Atividade da aula passada. E foi a página 72, não é isso? A gente viu da página 72, a gente não viu a página que falava sobre a biodiversidade brasileira, né? Então, a gente vai corrigir a página 72, certo? Então, vamos lá. Abram o livro de ética de vocês na página 72, para que a gente possa estar corrigindo, certo? Tem umas respostas pessoais, tem, mas tem umas respostas que tem no livro, certo? Então, essas respostas eu estarei colocando para vocês no chat, certo? Para que vocês possam estar tirando as dúvidas. Tipo assim, eu coloco, né? Vou ler a questão, vou colocar aqui. E vocês podem estar conferindo, né? Se tiver igual, ótimo. Porque, no caso, essa daqui, vocês têm que colocar igual, tá? E a mesma resposta para todo mundo, certo? Então, vocês, se não tiver igual, vocês têm que apagar e corrigir, tá? Questão 1, da página 72. Só tem essa página, né? Eu vou colocar aqui, tá? Questão 1. O texto da página 70, sobre a biodiversidade brasileira, fala zonas biogeográficas ou biomas. Quais são esses biomas presentes no Brasil? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Floresta. Amazônica. Vírgula. Pantanal. Vírgula. Cerrado. Vírgula. Caatinga. Vírgula. Pampas. E Mata Atlântica. Certo? Esses são... Essas são as respostas da questão 1, certo? Floresta Amazônica. Pantanal. Cerrado. Caatinga. Pampas. E Mata Atlântica. Na questão 2. Estão acompanhando aí comigo, né? Na questão 2. E quais são os ecossistemas que existem ao longo dos 3,5 milhões de quilômetros quadrados da costa brasileira? Não, ô Ângelo, tu deve colocar todos os nomes, tá amor? Floresta Amazônica, o Pantanal, a Caatinga, o Cerrado, você deve especificar todos, tá? Porque o etc, aí depois você não vai saber quais são, certo? Então vamos lá. Questão 2. Quais são os ecossistemas que existem ao longo dos 3,5 milhões de quilômetros quadrados da costa brasileira? Pode aportular 3. Forais. Dunas. Manguezais. Lagoas. Estuários. E pântanos. Pronto. Essa, vou colocando aí, a questão 2, tá? Corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos, certo? Essas são as respostas da questão 2. Questão 3. O texto também diz que muitas das espécies brasileiras são endêmicas. Pesquise o que significa isso, certo? Então vamos lá. Que é exclusivo de uma determinada região. Que é exclusivo de uma determinada região, certo? Essa é a resposta da questão 3, tá? Que é exclusivo de uma determinada região. Essa parte que diz que é exclusivo de uma determinada região, significa o quê? As espécies brasileiras que são endêmicas, tá? Ok, tá todo mundo acompanhando direitinho. Eu consegui entrar agora, porque eu não tô conseguindo entrar. Aí o que eu tinha que estar corrigindo? Entrei agora. É, livro de ética, página 72. Tu fez, Annelise? Acho que sim. Pois dê uma olhadinha aí, porque se você não tiver feito, eu irei colocar, copiar e colar as respostas novamente pra você acompanhar, tá? Tia. Oi. É, porque na 3 eu coloquei a espécie animal ou vegetal que ocorre somente em uma determinada área ou região geográfica. Pois é. Mas aqui, assim, ó, ele não deu, ele não deu nenhum tipo de espécie, né? Ele só colocou, tipo assim, alguma coisa que é exclusiva de uma determinada região. Certo? Ele não deu nada, mas pode deixar, né? Porque pode acontecer de ser várias espécies, certo? Ok, Annelise, me dá uma resposta, você fez. Após, não acredito. 72. Eu fiz, eu fiz. Pronto. Então, nós já estamos, nós já estamos na questão 4, tá? Na página 71, o texto diz que a biodiversidade, ela é a exuberância da vida na Terra, certo? Num ciclo aparentemente interminável de vida, morte e transformação. O que isso significa? É uma resposta pessoal. Alguém quer compartilhar? Oi, tia, eu posso ler a minha resposta? Pode, sim. A biodiversidade... Procura em harmonia com a unidade. Ótimo. Alguém mais? Alguém mais quer ler, quer compartilhar a resposta da questão 4? Ou vai ficar só na Emily mesmo? Só a Emily que quis... Ok, né, então. Só a Emily que quis compartilhar a resposta dela. Muito bem, viu, Emily? Vamos lá. Na questão 5, diz assim, ó. A biodiversidade é você. A biodiversidade é o mundo. Você é o mundo. Como você interpreta essa afirmação? Tia. Hum. A Yasmin do quarto B, ela disse que a Madonna tinha que colocar a resposta da 4 no chat porque ela não fez. A 4 é pessoal, amor. A 4 é pessoal. É cada um tem a sua resposta. Se algum dos seus colegas quiser colocar a resposta, certo? Vamos lá. A 5. Alguém quer compartilhar a 5? Também é uma questão pessoal, certo? Oi, tia. Oi, a Ana. Oi, a Ana. Oi, a Ana. A 5, na minha, eu botei assim, ó. Nós somos parte do ciclo da vida. Muito bem. Nós somos parte do ciclo da vida. Isso mesmo. Desse jeito. Alguém mais? Só a Emily hoje que tá participando, é? Eu, tia. Pode falar. Que eu sou o ciclo da vida. Coloquei a mesma coisa que a Emily. Ah, tá ótimo. Perfeito. Alguém colocou o diferente ou parecido? Dos 5? Sim. Não, dá 4. É, dá 5 mesmo. Dá 4. Eu coloquei que nós precisamos do mundo para viver e o mundo precisa de nós para viver também. Pronto, ótimo. Mais alguém? Ah, deixa eu olhar aqui. A Isabela colocou, tia, na 5, eu botei assim, ó. A biodiversidade é tudo. Certo, é. Realmente é tudo, viu? E o Miguel colocou. Que todos nós somos iguais e nós mesmos garantimos o nosso futuro. Pronto. Ótimo, viu? Resposta de você está perfeita. Aqui. Oi. Eu coloquei assim, meu. Que nós e tudo que nos cerca faz parte da natureza. Pronto. Ótimo. Muito bem. Perfeito. Então, de parabéns. Vamos lá, né? Questão 6. A estabilidade dos ecossistemas cria as bases da vida na Terra. Quais são elas? Alimentos, água, oxigênio, medicamentos, combustíveis e um clima estável. Já coloquei aí a questão 6, tá? Tia. Alimentos, água, oxigênio, medicamentos, combustíveis e um clima estável. Tia. Na questão 7, eu coloquei assim, ó. Resistência e resiliência. Uhum. E aí. Certo. Pronto. Então, corrigido a atividade, né? Vocês ficaram com alguma dúvida? Esse é o momento de vocês falarem, tá? Oi, Tia. Na questão 7, a gente também vai corrigir. E foi... Na verdade, tem a questão 7, né? Pesquise em revistas, jornalhos e internet, figuras que ilustrem os biomas, né? Presentes no Brasil. E expõe-os num mural. Para montarmos um painel sobre o assunto. E percebermos melhor as diferenças da biodiversidade brasileira. Essa questão eu deixei opcional. Não foi no dia da aula. Eu disse para vocês que vocês poderiam fazer no caderno, né? Mas deixei opcional. Certo? Quem fez, muito bem, tá? Quem não fez também não tem problema. Porque a gente teria que montar um mural. Muita coisa, gente. Dessas coisas aqui. A gente teria que estar na sala de aula fazendo. Porque isso aqui, ó. Era para o professor levar imagens de biomas. Vocês levarem e juntos a gente montar esse mural, né? Então, assim. Ficaria complicado para uma só pessoa fazer? Ficaria e não ficaria, né? Porque vocês têm a ferramenta de procurar em casa, né? Procurar na internet. Mas ficaria complicado para a montagem de um mural. Eu dei o exemplo de vocês montarem no caderno, né? Vocês fazerem essa questão 7 no caderno. Para quem quisesse fazer. Certo? Mas era opcional. Tá bom? Vamos lá. Oi. Aqui no dia, né? Era da aula de ciências. A tia disse que ia passar uma atividade no livro e no caderno. Mas eu acho que a tia esqueceu de passar no caderno. Porque eu vou lá e não vou fazer com... Ó, deixa a tia te explicar um pouquinho. Tia. Um instantinho. Deixa eu te explicar aqui. A tia falou, Emily, que naquele dia da aula de ciências, na segunda-feira, a tia ia passar, né? A gente teria as duas aulas de ciências. Na segunda e a outra na quinta, né? Que é as duas aulas de ciências. No caso, a nossa aula amanhã. Certo? Aí a tia disse que não ia. A tia deu conteúdo, né? Sobre as plantas em extinção. Não foi isso? Passei o resto das atividades, tá? Que foram as duas páginas. Quando for amanhã, a tia disse que ia passar um videozinho para vocês. E uma atividade no caderno para não dar um novo conteúdo. Tá bom? É amanhã. Não foi na segunda, tá? Acho que devido às falhas aqui, aí a tia acabou falando e a minha filha interpretou de outra maneira. Tá bom? Mas é só amanhã, tá? A tia vai dar conteúdo hoje em novo? Vamos agora para a página 73. Não, o vídeo será só amanhã na aula de ciências. Viu? Que é sobre as plantas em extinção, tá? Então vamos lá. Página 73 do livro de ética. Tia, posso começar a ler? Não, a tia, como sempre, a tia sempre fala a mesma coisa, né? Eu não posso deixar vocês lerem porque o nosso tempo é curto, certo? Eu deixo vocês sempre participarem, mas nas atividades, tá bom? Agora aqui nos textos, como o nosso tempo é curto, a tia lê e vai explicando, certo? Então vamos lá. Página 73, certo? Os amigos da fauna. Nós temos esse conteúdo dos amigos da fauna e nós temos também os amigos da flora, mas a gente não vai ver esses conteúdos tudo hoje em lá. A gente vai ver apenas os amigos da fauna, certo? E é na página 73. Quando a gente fala os amigos da fauna, a gente já lembra logo de quê? A fauna é o quê? Os animais, né? Então os amigos da fauna, os amigos animais, certo? Para começar, ele diz assim, ó. O ser humano e os outros animais. Nós também somos animais, mas nós somos animais racionais, né? Então assim, o ser humano, gente, vocês sabem que o ser humano e os animais e as plantas são seres vivos, certo? E quando a gente fala a página? Página 73, Vinícius, do livro de ética, viu? Tá certo, não vai que eu entrei agora. Tá bom, amor. Quando falamos em fauna, certo? A Gabela disse assim, tia, as minhas cadelas, elas ficam com inveja. Se eu... Deixa eu olhar aqui que eu achei alguma coisa aqui. Se eu pego uma no colo. Ah, entendi. É, porque assim, gente, os animais, principalmente os cachorros, as pessoas dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Então quem tem um cachorrinho em casa sabe disso. O cachorrinho gosta, e aí as minhas mostrando o cachorrinho dela, certo? Então assim, eu... Eu gosto de animais, mas cada um lá no canto deles, né? A tia não cria nenhum animal. Até porque quem tem criança pequena... Não existe a necessidade, né, de criar animais. Tia, eu queria criar um, mas a mamãe não daí. Eu queria criar um cachorrinho. Verdade. Então assim, gente, eu acho muito lindo quem gosta de criar animais, cachorro, gado, né? Eu não crio nenhum tipo de animal, não. Vamos lá. Quando falamos em fauna, referimos-nos a todas as espécies de quê? De animais que existem em um planeta. A fauna é o conjunto de todos os animais, a espécie de animais que existe no planeta Terra. Nós nos diferenciamos dos demais animais, certo? Porque somos o quê? Racionais, como a tia falou, né? Nós somos animais racionais, certo? Essa é uma definição clássica. Porém, todos os animais merecem condições de vida saudáveis. A gente não tem a nossa condição de vida? Então eu acho lindo quem cria um animal, quem cria um cachorrinho e dá uma vida saudável a ele, certo? Porque eles necessitam de uma vida saudável, dignas e com segurança, né? A maior parte das pessoas gosta dos animais e convive bem com eles. É tudo que a tia já estava falando, né? É muito bom você conviver com um animal, você ter aquele amor por ele, certo? Porque eu vejo gente, eu vejo crianças, a Emily disse que tem um gato, né, Emily? Eu vejo crianças e pessoas que criam cachorros como se fosse uma criança recém-nascida, certo? Eu mesmo tenho uma, eu conheço uma amiga minha e ela cria o cachorro dela, ela leva para o shopping para passear, ela faz aniversário, ela, o cachorro tem cama, tem tudo que uma criança pequena poderia ter, certo? Então tem gente que cria o cachorro igual como cria uma pessoa normal, mas porque os animais, eles também têm vida, né? Eles também são seres vivos, eles merecem um cuidado melhor. Tia, a tia conhece o meu pai, o Marcos? Uhum. Pronto, ele tem uma cachorra que é, vamos lá, se chama Lucides, é um piche. Aí a namorada dele, a esposa dele, né, ela vai fazer uma cena para ele, tá aí, Lucides de cachorro para ela. Pois é, exatamente. Lucides. Tia. Oi. Esse cachorro que está no meu colo, ele gosta de, ele gosta tanto de ruer chinelo, que ele já rueu quase uns dois pares. Pois é, verdade, tem cachorro que gosta de fazer isso mesmo, uma cachorra de um primo meu, ela come a chinelo inteira e se deixar. Pois é, então vamos continuar, né? Então, entretanto, há pessoas que maltratam, isso a gente sabe também, né, porque a gente vê vários vídeos, né, e chegam até a ganhar dinheiro a custo dos sofrimentos deles. Gente, isso é triste, isso é triste, uma pessoa que maltrata um animal indefeso, indefeso. Eu digo isso, sabe por quê? Porque a gente vê muitas coisas, muitos exemplos, né, desses tipos de maus tratos, certo? Então. Tia, posso falar? Um instantinho, deixa a tia, só terminar de ler esse parágrafo aqui. E ainda hoje, a caça, a certas espécies animais, é considerada como esporte, né, em alguns lugares. Matam-se os animais por diversão ou por hobby, certo? Então, existem pessoas dessa maneira? Existem, a gente sabe que existe muita gente ruim no mundo, né, que maltratam animais, que matam animais, e que fazem isso porque gostam, porque se sentem bem. Gente, isso é o fim, o fim do mundo, é triste, certo? Pode falar, Alice. Por dia, eu tinha três cachorros, era dois meninos, eu não sei como se chama menino, aí pegou-se, aí eles morreram, aí eu tenho só um gato agora. Aham, pronto. Tinha dois gatos, aí depois eles subiram e começaram a sentir o gerúio. Não. Peraí. Aí eles filmam o veneno, parecido. Entendi. Vamos continuar aqui, ó. Uma coisa é a necessidade de alimentação das pessoas, né? Mesmo assim, há quem defenda uma alimentação sem carne, né? Para que se poupe a vida dos animais. Seja como for, quando a caça e a pesca são feitas de forma indiscriminada, ocasiona um desequilíbrio no ecossistema mundial. Muitas espécies já foram extintas por causa disso, certo? Então, assim, esses animais, gente, nós sabemos que muitos animais estão em extinção por causa disso, né? Por causa dessas, da caça, da pesca, certo? E da necessidade do homem de fazer o mal, né? Porque eu acho que isso não seja uma pessoa que tenha um coração bom, né? A pessoa tenha a... Como é que diz? A vontade de matar um animal. Isso é triste, viu? Aqui no Brasil, nós temos a regulação da criação de certos animais considerados silvestres, né? Apesar de haver um mercado paralelo e fora da lei, que comercializa animais até para exportação. Olha só. Exportação é o quê? É você comercializar animais para fora do país, certo? Bem como outros órgãos governamentais fiscalizam e ordenam a criação e a comercialização de alguns animais, certo? O exercício da cidadania também se fez presente quanto a essas questões de que falamos no texto. Precisamos cuidar de nossa fauna, regular e fiscalizar o que deve ser feito quanto aos animais, para que haja um equilíbrio ecológico, sustentabilidade e uma vivência harmoniosa e moralmente correta em sociedade. Gente, eu fui assim um pouquinho rápido agora no final do texto. Por quê? Porque já são 7h59, né? A gente já está encerrando a nossa aula. Oi! Ela tinha uma manhã de ficar debaixo do carro. Aí a gente... Ai, meu Deus! Coitada! Aí o carro passou por cima. É, só que foi sem querer, não foi por culpa dele. Não, eu sei, eu sei, eu entendo. Já aconteceu várias vezes, acontece isso mesmo, né? Isso aí você não está matando porque você quer, né? É, aí o Gama, eu acho que eu deixei ele com 6 vidras, coitado, né? Porque depois ele ficou caído no chão, se eu joguei ele para cima, ele ficou caído no chão, ele ficou... Entendi. Ela foi a única gatinha que sobrou porque o Gama foi levado embora. Agora, está crescido demais hoje. Eu sei. Ela morreu envenenada. Quando eu estava na minha tia, quando meu pai e meu irmão chegaram aqui em Aracuia, porque eles foram para a televisão nova, eu acho. Aí, eles me mostraram a imagem da barbina morta. Ai, Jesus! Muito triste, né? Mas, eu não sei o que a mãe. Gente, ó, já são 8 horas, certo? Deixa eu só terminar de... Eu sei que a gente tem muito assunto para falar. Quando a gente se refere a essas coisas, a gente fala muito, né? Mas, deixa eu dizer para vocês, o próximo professor já deve estar aí entrando. É o seguinte. A atividade que vocês irão fazer é na página 74 e na página 75, certo? Quando for na nossa próxima aula, já em agosto, a gente vai, certo? Corrigir essa atividade, tá bom? E vamos ler aí a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né? Que é na página 76 e 77, tá? A gente vai ver isso aí na próxima aula, tá? Então, já são 8 e 1. Eu preciso ir também para outra sala. Depois a gente conversa mais sobre isso aí, certo? Que a gente tem muita coisa para conversar, tá bom? Bom dia, professor. Como é a página para levar, para fazer? Pronto, eu acabei de falar. Página 74 e 75, certo? Já coloquei lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, tchau para vocês. Beijos, tá? E até amanhã. Tchau, Tia. 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 Bom dia, povinho linda Bom dia, tia Bom dia, tia Como é que vai te dar? Estou bem, graças a Deus E você, meu amor? Estou bem também Bom dia, tia Então se cuide, viu, meu amor? Bom dia, minha linda Vamos... Está todo mundo com o meu livrinho aí? Livro de quê, tia? Tia, essa pessoa está Aparecendo um caderno de história Exatamente Não A gente ficou Deixa eu ver Ficamos com Uma tarefa Não, a gente vai fazer a correção Na página 119 A página 120, não é isso? Hein, Yasmin? 119 119 e 120 Vamos lá 119 e 120? Não, a gente tinha passado Num caderno Tá bom Foi aqui Deixa eu ver aqui Conferir aqui Caderno Sim, foi até do dia 16 Eu te confio Peace Peace Tchau Tchau